Fala rapaziada, canal só enxame, hoje é tamanho de Fortaleza do Ceará, meu filho E hoje eu vou secar de novo, mano, vou secar de novo Pense no arrumação, o mundo tá escondido bem embaixo aqui Hoje eu vou ter que ouvir o que tá galento Eita, meu filho, onde é contor, tu é contor, meu irmão Canal só enxame, ó, diretamente em Fortaleza do Ceará, tu é doido Mais um jogo do Brasil Vamos secar de novo, meu filho Hoje tá tenso, viu menino Pense que hoje é o dia Hoje o clima tá tenso, viu menino É hoje, eu tô com a barriga cheia É hoje, meu garoto Pense na arrumação 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 Ah, vai dar certo, segundo tempo Vai sair de ponta também 3x0, segundo tempo Vamos ver, vamos ver, vamos conseguir não estar Acosta, Thiago Olha o Thiago ali, ó Ei, tia! Acorre! Meu capitão, né? Acabou! 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 Prorrogação 0 a 0, meus filhos! Vamos tentando que eu tô mais livre, porque meu suíço é baixo, mas não é raça. Mas eu faço um gol, pelo amor de Deus. E se perder também não fica um reba não, se perder também não. Valeu, galera, tamo junto, me chame esperar essa prorrogação aí. Ai, tia! E aí, tia! Vamos! 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 Pega o Pega o Pega! Apenas, apenas, apenas. 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 ... ... Coração Música Música De novo, de novo Música O cara bateu, o cara bateu, foi bem batido Bem batido O rodo não foi bem batido não Ele bateu, não é o que vai bater O rei, o rei, o rei Eu batendo no meio, o rei Eu vou te matar! . 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 Obrigado.